O compositor e cantor Lucas Santana mal chegou ao Brasil de uma turnê que passou por mais de 20 cidades europeias, 8 países e já parte de novo para o velho mundo. Ele está na Programação Cultural Paralela da Feira do Livro de Frankfurt. O Brasil é o país homenageado. Bom, ele conta tudo pra gente depois de uma música, porque esse é o nosso pedágio. Lucas abre o Metrópolis acompanhado de Bruno Buarque na bateria e samplers e Caetano Malta, baixa guitarra. Quando a vontade das pessoas ocupavam essas estrelas, eles desculpavam que não havia um líder. Nós tínhamos muitos, nós tínhamos um sonho, agora ninguém tem nada. Quando eles jogaram corretamente, nós pegamos dinheiro. E o governo lhe deu carte blanche. Agora não há governo, agora não há dinheiro. Agora ninguém tem nada. Agora ninguém tem nada. Agora ninguém tem nada. Quando eles jogaram Recklessly, if your money And the government Gave them carte blanche Now there's no government Now there's no money Now no one has anything Oh, my son But I know Oh, my son Is your money Oh, my son But I know Oh, my son Is your money Oh, my son Is your money Oh, my son Is your money Oh, my son Lucas Santana no Metropolis Está bem pago esse pedágio, né? Para ele conversar aqui com a gente Com certeza, a gente já chama, né? Lucas, chega mais aqui Lucas Santana que vai ser uma das atrações da Feira do Livro de Frankfurt Uma programação paralela que tem lá Obrigada, viu, Lucas, pela presença Prazer Mais uma vez, obrigado Por ter vindo nos prestigiar aqui A gente já falou dessa turnê Que você recém chegou Passou por várias cidades E a gente também estava lendo A gente já lê costumeiramente As resenhas Super bem falando de você lá fora É verdade Tanto nos Estados Unidos como na Europa Então, o que significa exatamente Fazer essa turnê lá? Ah, eu acho que essa última turnê agora foi meio um pouco uma consolidação Assim, num trabalho que a gente começou no final de 2011 E a gente fez a primeira turnê no final de 2011 Fizemos duas no ano passado Uma em abril e uma em novembro Um total de 27 cidades E agora voltamos Então, acho que é uma consolidação mesmo Num trabalho assim Um nome que está se afirmando lá Um novo, enfim, um novo horizonte assim pro trabalho, né? E a gente sente que tem um interesse vindo de lá assim Eles entendem o som, eles gostam E tem a coisa das rádios lá, né? Que é uma coisa que eu sempre, quando eu volto Tenho que falar disso porque é uma coisa gritante Porque as coisas da rádio pública lá Em vários países é muito forte assim E há muitos anos tem um pensamento cultural assim De educar a população Então você percebe Você vai em shows e tem pessoas de 60, 65 anos Que estão escutando um som que às vezes é estranho, sabe? E a pessoa tem um ouvido aberto Para escutar um monte de tipos de música assim Claro, porque o artista independente Se ele não tem esse espaço dessa rádio Que no caso lá é estatal Ou de uma TV, que também pode ser estatal A internet é o espaço dele, né? A grande mídia É o espaço geral de todo mundo É, né? E para mim a geração aqui no Brasil Foi e continua sendo muito importante Mas eu não entendo porque que no Brasil Que é um país que tem uma música popular tão rica Como é que essa coisa das rádios públicas não são fortes, entendeu? Entendi No sentido de audiência, meio lá Como eu estou falando Você vai na França A Rádio França Ou a Fankenhaus na Alemanha Ou a Collor Trois na Suíça Em toda a Europa, né? Em toda a Europa, né? A BBC na Inglaterra Assim, a população inteira escuta aquilo E toca de tudo E não tem muita hierarquia Então, pode tocar o Lucas Santana e em seguida tocar o Tom York E depois tocar a Onda Trópica da Colômbia E depois tocar, sabe? Ou mesmo rádios que não são públicos Como a Rádio Nova, por exemplo, na França Que é uma rádio privada Tem anunciante Mas os caras fazem uma programação cultural mesmo Não apenas com intuito comercial Mas com intuito cultural, assim E você percebe isso na população, assim, sabe? É, tem um reflexo, né? Seu disco, seu trabalho fica numa prateleira de world music Ou você já está no pop rock? Não, então, a gente desde o começo A gente não quer entrar na platilha de world music Então, por exemplo, na FENAC O último disco, o ano passado Ele ficava na platilha dos indicados da FENAC na França Como música pop, não como world music Entendi É porque tudo, né? Dá uma empastelada, às vezes Quando você coloca todo mundo na mesma categoria É, a gente não quer ser aquele artista do Brasil Que vai ter a função de no festival Fazer a noite brasileira Tipo, vamos, né? Dentinho pra cima, assim A gente quer, a gente Assim, eu sempre repito isso Lá fora eu falei muito isso, sim Eu gosto muito do ambiente das artes plásticas Porque nas artes plásticas Uma bandeira não vem acoplada ao artista O que define o trabalho de um artista em artes plásticas É o nome dele Então, se você fala Jesus Soto É um nome significativo da arte cinética no mundo inteiro E eu não sei de onde ele é Pouco importa qual o país de origem dele, você está entendendo? O que importa é o trabalho dele É isso que importa É essa comunicação que tem que ser feita Então, no meu caso, eu também não quero ser acoplado a uma bandeira Não de eu não ter orgulho de ser brasileiro Mas a música Eu, como pessoa, tenho orgulho de ser brasileiro Mas a música que eu faço Eu não quero que seja o Brasil, sabe? Eu não tenho, eu não acredito nisso Mas agora, especificamente em Frankfurt O Brasil é o país homenageado, né? Aí o foco está no Brasil Na cultura brasileira E na música brasileira, onde você também está Só que tem uma coisa muito boa nessa questão de Frankfurt Que eu acho, assim É que a curadoria está levando um Brasil contemporâneo Nas artes plásticas, no cinema, na música Justamente fugindo desse estereótipo do Brasil que o mundo conhece Fugindo do estereótipo até da bossa nova, do tropicalismo, sabe? Trazendo um Brasil contemporâneo Que está dialogando com o mundo inteiro hoje em dia Entendeu? É uma produção urbana, contemporânea, cosmopolita Então a gente não precisa ir com uma coisa exótica mais A gente já passou dessa fase A gente já é a sexta economia do mundo Então vamos nos apresentar de uma maneira mais altiva também É, a sua música é urbana É, não só minha música Mas o grafite do Espeto Ou o filme do Kleber Mendonça, entendeu? É Aquilo é, enfim, é contemporâneo Aquilo não precisa ser exótico Agora, deixa eu entender Porque até você estar aqui É bom você esclarecer Porque eu li na programação Que essa noite especificamente Ou esse show especificamente que você está fazendo Tem um título ligado à Tropicália Tem ontem e hoje Ontem e hoje, é A gente convida o Jardes Macalé e o Jorge Maltina Que está sendo uma honra para a gente Recebê-los no palco com a gente Precisam fazer alguma coisa juntos? Vamos, vamos Já ensaiaram? Já ensaiamos A gente faz o nosso show Convida o Jardes Faz três músicas deles Com a nossa formação O arranjo nosso E depois o Maltina também Quer dizer que você é a Tropicália hoje? Não Quero que isso seja bem claro Conversando com o próprio Maltina e o Jardes Mas nem por isso eu preciso ser o pós-tropicalista ou o tropicalista de hoje Claro Entendi Entendemos Queríamos que você deixasse isso bem claro Todo mundo em casa Definitivamente Definitivamente Ponto Olha Olha aí Na web Só para avisar aqui fechando a nossa entrevista que tem clipe novo, né? Música do disco Aí tem clipe novo Estreia mundial aqui no Metrópolis Ele é um cantor internacional, minha gente Estreia mundial do Metrópolis Você pode dar uma olhadinha Procura lá Lucas Santana que tem clipe novo, né Lucas? Tem o... É sempre bom se lembrar que foi dirigido pela Juna Prado Do Prado, do Prado, que é uma cineasta aqui de São Paulo Essa música é linda E tem a participação da Tainá Amília, minha amiga Que aceitou o convite Está vendo imagens aí É, então Aí foi todo filmado aqui em São Paulo Você está gostando de São Paulo, né? Ou sempre gostou? Sempre gostei de São Paulo Desde criança Desde que eu vim de férias, sempre gostei Eu sou... como é que se chama? Workaholic total, assim Então eu gosto daqui porque aqui você não fica... Você tem que trabalhar tudo isso, se você parar de trabalhar Você deprime, né? Verdade Eu gosto daqui porque aqui você produz, cara Você acorda e produz, assim Então vamos trabalhar? É, vamos! Vamos trabalhar, Lucas Santana Está na hora Lucas, vamos lá Você, Bruno, Caetano estão convidados a trabalhar Qual é a música? É o Dia de Furar Onda no Mar Ah, eu adoro essa música Que é a música minha e do meu filho Que é a música minha e do meu filho Que graça Veja como o sol está te nindo O azul no céu, que lindo É uma manhã de domingo Hoje, seu pai não tem trabalho Sua mãe não tem horário O tempo é um menino Então vamos passear Vamos passear Vamos passear Vamos passear O dia de Furar Onda no Mar Veja como o sol está te nindo O azul no céu, que lindo É uma manhã de domingo Hoje seu pai não tem trabalho Sua mãe não tem horário O tempo é um menino E ele diz que almejar é beijar na boca E veio um homem de uma empresa Contemporâneo é alguém sem coração Incidência é um incêndio bem pequeno Diz que nunca será rei Pois vítima sempre será Josué, convido Mateus Dia de furar a onda no mar Josué, convido Mateus Dia de furar a onda no mar Josué, convido Tomás Dia de furar a onda no mar Josué, convido o local Dia de furar a onda no mar 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 Lucas Santana no Metrópolis E no próximo bloco a gente fala sobre o Festival de Curtas de São Paulo A Marina Persson entrevistou alguns dos diretores participantes Fique por aí até já O que falta saber é o que a gente é Onde a gente é, como a gente é E quem é você? Não sei Mas uma coisa eu percebo Que quanto mais eu me pergunto isso Mais eu me vejo igual a todo mundo